Você está com fome? O NAKA GA SUKIMASHTA KA? O QUE GOSTARIA PARA O CAFÉ DA MANHAN? ASAGOHAN NINHA NANI GATABETAI DESKA? O QUE VOCÊ COMEU NO ALMOÇO? O HIRUGOHAN NINANI O TABEMASHTA KA? GOSTARIA TE SAIR PARA JANTAR? BANGOHAN WA GAI SHOKU OSHIMASEN KA? COMO TOMA O SEU CHA? O CHA NINHA NANI O IREMAS KA? VOCÊ TOMOU CAFÉ? COUHEE WA NOMIMAS KA? VOCÊ QUER AÇÚCAR EM SEU CAFÉ? COUHEE NI SATÔ WA IREMAS KA? QUE TIPO DE MOLHO PARA SUA SALADA? ANATANO SALADA WAH NAN NO DRESSING DESKA? POR FAVOR, PASSE O PÃO. PÃO TOTE KIDASAI. ESTAMOS COMENDO BOLO DE SOBREMESA. WASHTACHI WA DESERTO NI KEIKI WĂ TABEMAS. QUER UM POUCO DE BOLO DE KEIJO? CHEESE KEIKI WAH IKAGA DESKA? QUE TIPO DE TORTA VOCÊ GOSTA? DONNA PAI GA SOKI DESKA? VOCÊ QUER FRANGO PARA O JANTAR? DINAR WAH CHIKIN GA IY DESKA? A QUE HORAS NÓS COMEMOS? CHEKJU WAH NANJI DESKA? EU COMPREI UMA GARRAFA DE... PARA TOMAR NO JANTAR. CONHER DO DINAR NO TAME NI... O, I PON MOTTE KIMASHTA. QUER OVOS PARA O CAFÉ DA MANHAN. CHEUSHOK WAH TAMAGO GA IY DESU. GOSTO DE OVOS MEXIDOS. TAMAGO WAH SCRAMBLE EGG GA SOKI DESU. SEM ALFACE EM MEU SANDUICHE, POR FAVOR. SANDUICHE NIWA LETAS WĂ NO SENAY DE KUDASAI. POSSO TOMAR UM POUCO DE CHÁ? O CHA O ITADAITEMO IY DESUKA? QUER O CREME E AÇÚCAR EM MEU CHÁ? O CHA NIWA MILK TO SATÔ O CUDASAI. É HORA DE UMA PAUSA PARA UM CHÁ? O CHA NO JICAN DESUKA? TEMOS BISCOITOS PARA COMER COM O NOSSO CHÁ. WASHTA CHIWA O CHA TO ISSU NI COOKIE O ITADAGIMAS. GOSTARIA DE UMA XÍCARA DE CHÁ? O CHA O IPAI ITADAGIMAS. GOSTARIA DE TER UMA CEIA? YUSHOK WAH IKAGA DESUKA? O QUE VOCÊ QUER PARA O JANTAR? YUSHOK WAH NANI GA IY DESUKA? VOCÊ QUER MANTEIGA PARA SUA BATATA COZIDA? BAKED POTATO NI BATTA O IREMASKA? QUE MOLHO DE SALADA VOCÊ PREFERE? DONO SALADA DRESSING GA O KONOMI DESUKA? VOCÊ PODE TER BOLO OU TORTA DE SOBREMESA. DESERTO NI KEIKI GA PAI GA ARIMAS. QUER UM CHEESEBURGER POR FAVOR? CHEESEBURGER O CUDASAI. EU PREFIRO PEIXE COZIDO. YAKI ZAKANA GA IY DESU. A SALADA VEM COM CEBOLA? SALADA NI HA TAMANNEIGI GA HAI'TTE IMASKA? DEVERÍAMOS TODOS DIVIDIR UMA PIZZA. MINNA DE PIZZA O WAKERU BEQI DESU. OS BOLINHOS CHEIRAM BEM. MUFFIN NO TOTEMO IY NIÓI GA SHIMAS. ESSE FRANGO ESTÁ DELICIOSO. KONO CHIKIN WAH OYISHI. ESTOU COM MUITA FOME. VATASHI WA TOTEMO ONAKA GA SUITIMAS. SALADA É UMA COMIDA SAUDÁVEL. SALADA WAH HELSHI NA SHOKUJI DESU. COMAM UM FOLHADO COM SEU CAFÉ. COUHEE TO ISSHO NI TENISH O DOZO. PASTÉIS TEM UM GOSTO DELICIOSO. PANGASHI WA OYISHI GOSHISO DESU. COMO EU COZINHO ESTA CARNE? KONO STEIK WAH DO OYORI SURUBEK DESUK? UM BELO SANDUÍCHE PARECE BOM. OYISHI SANDUÍCHE IY DESUSNE. VOCÊ JÁ EXPERIMENTOU FRANGO FRITO? FRID CHIKIN WAH TABETA COTO GARRIMASKA? ISSO É UM BURRITO DE FRANGO. KOREWA CHIKIN BURRITO DESU. COMIDA MEXICANA É MUITO BOA. MEXICCO RYORI WAH SUGOKO OYISHI DESU. MINHA COMIDA CHINESA FAVORITA É O XAOMEIN. CHUKA RYORI DEWA KOMOKU CHUKA YAKISOBA GASOKI DESU. POR FAVOR, COLOQUE UM POUCO DE ALHO NO MOLHO. SAUCE NI NINNIKU O IRETE KUDASAI. O ALMOÇO É AO MEIODIA. CHUSHOKU WAH SHOWGO DESU. NÓS TOMAMOS CAFÉ DA MANHÃ AS SETE HORAS. WASHTACHI WA NANAJI NI CHAUSHOKU WOTAEMAS. COMO UM POUCO DE CEREAL NO CAFÉ DA MANHÃ. CHAUSHOKU WAH SHIRIORU WOU DOZO. VOCÊ DEVERIA TOMAR UM COPO DE SUCO. JUICE O NONDARA DOU DESKA? QUERO COMPRAR UM POUCO DE LEITE. WASHTACHI WA GYUNIU O KAITAI. LEITE É UMA BEBIDA SAUDÁVEL. GYUNIU WAH HEALSHY NA NOMIMIMONO DESU. EU PRECISO DE ÁGUA QUENTE PARA O CHÁ. WASHTACHI WA O CHA YONI ATSUI OYU GASHITIOS DESU. VINHO É FEITO DE UVAS. WINE WAH BUDOU KARA DECITE IMAS. ESTOU BEBENDO SUCO DE MAÇÃ. LINGO JUICE O NONDE IMAS. SUCO DE MAÇÃ PODE SER SERVIDO QUENTE. LINGO JUICE WAH ATATAMETE NOMEMAS. NÃO COMA BOLO DEMAIS. BOLO NÃO É SAUDÁVEL. BOLO É FREQUENTEMENTE SERVIDO EM ANIVERSÁRIOS. SORVETE DE CHOCOLATE TEM UM GOSTO DELICIOSO. EU COLOCO SORVETE DE BAUNILHA NA TORTA DE MAÇÃ. TORTAS DE FRUITAS SÃO MINHAS FAVORITAS. MEU JANTÁ VEIO COM UMA FATIA DE TORTA. ESSE JANTÁ VEM COM DOIS VEGETAIS. ESTAMOS ASSANDO ALGUNS PÕES. PIZZA É FÁCIL DE FAZER. EU GOSTEI DO ESPAGUETI. GOSTO DE MASAS COM MOLHO DE TOMATE. ESTAMOS COMENDO SOPA DE COGUMELOS. 私たちはマッシュルームスープをいただいています。